Caríssimas irmãos, caríssimas irmãs, dando continuidade aos estudos virtuais de nossa casa espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje estudaremos aqui a passagem evangélica intitulada O Cego de Jericó, que se encontra em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Antes façamos a nossa prece. Jesus, divino amigo, uma vez mais, Senhor, rogamos a Tua assistência e o Teu auxílio Para que também neste momento consigamos refletir sobre os Teus ensinamentos, sobre o Teu Evangelho de amor, aprendendo-lhe as lições sublimes e esforçando-nos em aplicá-las à nossa conduta íntima, às nossas atitudes, ao nosso dia a dia. Que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva agora e sempre, que assim seja. Então, como dissemos, vamos hoje refletir sobre a passagem evangélica intitulada O Cego de Jericó, que está no Evangelho de Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Vamos primeiro ler a passagem inteira, para depois refletirmos sobre alguns pontos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua afete salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma passagem muito rica. Aliás, como todas as passagens evangélicas, é uma passagem que nos faz reflexionar, procurando aprender-lhe os ensinamentos espirituais, que nos chegam até hoje, que nos alcançam até hoje. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigano. Depois foram para Jericó. Mostra-nos o dinamismo de Jesus. Jesus estava sempre em ação, em movimento, realizando, esclarecendo, consolando, ensinando, aliviando, aliviando as dores, socorrendo. Jesus não parava. Ele estava e está sempre em movimentação constante. Entra numa cidade, numa aldeia e sai em seguida. Realiza o seu ensinamento, a sua cura, reergue, reanima, consola, auxilia, ensina e prossegue adiante em sua missão sublime. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Ele entra em Jericó, realiza, cumpre a sua missão ali e sai em direção a outras cidades, em busca de outras necessidades. Sempre em movimentação, sempre caminhando, movimentando, ajudando, auxiliando, consolando e ensinando. Então, ele foi para Jericó e saindo de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Jericó. É preciso colher o sentido espiritual dessas palavras. Jericó, naquela época, era um centro comercial, próspero, com muita movimentação de pessoas, de negócios, de posses. Jericó. Mas, em termos espirituais, Jericó simboliza para nós a vinculação aos interesses puramente materiais. Jericó simboliza, então, o apego às questões materiais, o foco nas questões materiais, do terra a terra, da horizontalidade da vida. Jericó. É interessante que, geograficamente, Jericó estava situada abaixo de Jerusalém, embaixo. Jerusalém, geograficamente, estava acima e mais elevada. E Jericó era uma cidade mais baixa. Ora, em termos espirituais, Jerusalém é considerada a cidade santa dos ideais, da conexão com o alto. Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém estava o templo. Então, em termos espirituais, para nós entendemos que Jerusalém simboliza os ideais superiores, a conexão com os ideais, a conexão com o alto, a busca de valores mais altos. Por sua vez, Jerusalém, em termos espirituais, a conexão com os interesses puramente físicos e materiais. E saindo ele de Jericó, saindo Jesus de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Desculpa. Saindo ele de Jericó, saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Então, aí vemos que acompanhava, que seguia Jesus, que seguiam, acompanhavam Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. Discípulos são os seguidores do Mestre. São aqueles que seguem os seus ensinamentos, que vivenciam ou procuram vivenciar as suas lições sobrinhas, que se esforçam nesse sentido. Por outro lado, por outro lado, além dos discípulos, uma multidão acompanhava Jesus. Essa multidão constitui-se de heterogeneidade. Nessa multidão, havia aqueles que buscavam o Mestre para aprender com ele. Havia aqueles outros que buscavam, que acompanhavam Jesus por interesses, às vezes, não tão nobres, ou até mesmo por curiosidade. Havia uma heterogeneidade nessa multidão. Mas, o que é importante, que saindo ele de Jericó, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Interessante, então. Saindo, na saída de Jericó, estava Bartimeu. Bartimeu era cego. E ele estava sentado junto do caminho mendigando. É interessante que Marcos nomina, ou identifica, o cego. No Evangelho de Lucas, ele não identifica. Mas, ele identifica o cego como sendo Bartimeu, filho de Timeu. Ora, em hebraico, bar significa filho. Então, Bartimeu. Então, Bartimeu era exatamente filho de Timeu. E ele era cego. Em termos espirituais, nós percebemos aí, que esse irmão, Bartimeu, filho de Timeu, cego, 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 representando, em termos espirituais, a cegueira espiritual. Ele era cego físico e era cego de nascença. Sim. Mas, o que nos interessa aqui é o sentido espiritual dessa passagem. E no sentido espiritual, cego simboliza, significa cegueira espiritual. É quando a criatura, profundamente presa às questões materiais e físicas, não busca, não se interessa pelos valores do Espírito. Não se interessa em cultivar e conhecer e aprender valores nobres, ideais, superiores. Fica apenas naquele terra-terra, na horizontalidade da vida. Apenas preso e focalizado nas questões do mundo. Sejam nas paixões, sejam nos vícios, nas ilusões. Na materialidade, enfim. E por isso ele era cego. Porque ele não buscava, não se esforçava para elevar o seu olhar. E exatamente essa condição que ele causava, que pode causar essa cegueira espiritual. E tanto assim, que Bartimeu, o cego, estava sentado junto do caminho. Assentado junto do caminho, à margem do caminho. Ou seja, assentado, significando acomodação, estagnação, inércia, paralisia espiritual. A margem do caminho. A margem do caminho. A margem do caminho evolutivo. Estagnado, acomodado. Exatamente por estar assentado. Exatamente por estar assentado à margem do caminho. Preso, focalizado apenas nas questões mundanas materiais. A margem do caminho evolutivo. Era isso que ele causava a cegueira espiritual. E muitas vezes nos colocamos nessa posição. Muitas vezes nos atrelamos e nos vinculamos tanto às atribulações do mundo, às questões do mundo, aos interesses do mundo, que não conseguimos focalizar e enxergar as verdades do Espírito. E Bartimeu estava sentado junto do caminho mendigando. Olha só. Cego, assentado à margem do caminho, junto do caminho e mendigando. Ora, todo aquele que senta os seus interesses apenas e tão somente nas questões materiais, físicas, nas questões mundanas, que não busca apreender os valores do Espírito. que não busca conhecer as verdades do Espírito e as verdades divinas. que se torna cego em termos espirituais, cego para tudo aquilo que vai além das questões materiais, mudanças físicas, que se acomodam, que se acomodam nessa posição e às vezes vem de reencarnação e reencarnação, permanecendo nessa posição, ele cria em si mesmo várias deficiências, deficiências espirituais, que passam em termos espirituais, que passam a mendigar, a precisar do socorro, a precisar da caridade alheia, apenas e tão somente, porque ele não se esforça, ele não busca, não busca Jesus, não busca o Evangelho. E no mundo atual ainda, quantas e quantas pessoas assim há? E muitas vezes, quando refletimos sobre a nossa vida, em muitos momentos, às vezes nos colocamos nesta posição. E aí passamos a ser mendigos, mendigos de luz, mendigos de conhecimento superior, mendigos de recursos próprios, mendigos de valores próprios. E ouvindo o que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante. Ouvindo o que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse caso, Bartimeu tinha perdido apenas a capacidade visual, mas ainda detinha a capacidade auditiva. Cego em termos espirituais, mas ainda ouvia. E aí o interessante é que Bartimeu estava na saída de Jericó. Jericó. Ele não estava dentro de Jericó. O que é já um ponto positivo. Porque ele estava na saída de Jericó. 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 Ou seja, entendemos que algo nele já clamava por mudança. Já havia algum tipo de saturação daquele posicionamento de acomodação de inércia. No íntimo, algo nele já dizia que era preciso buscar uma outra conduta. E muitas vezes é exatamente a dor, a expiação causada pela estagnação, pela acomodação, pela inércia, pelos nossos erros. A dor, mas a seba da expiação, começa a nos saturar, a nos incomodar, a nos fazer sentir que é preciso modificar alguma coisa. Entendemos que isso já acontecia com Bartimeu. Porque ele estava na saída de Jericó. No íntimo, pelo que depreendemos, ele já sentia necessidade de mudança de atitude. Ele já não estava satisfeito com aquela sua postura. E com as dores e com as deficiências dela decorrentes. Então, ele ouvindo que era Jesus de Nazaré. Interessante esse ouvindo também. Mesmo diante do alarido da multidão que acompanhava Jesus, ele percebeu. Ele ouviu. Acima daquele alarido da multidão. Quando a dor, muitas vezes a expiação, nos faz entediados e saturados, sentiram a necessidade de modificação. Nessa situação ali, ele já conseguiu ouvir além do alarido. Pois ele ouviu que era Jesus. Jesus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a aclamar e a dizer. Clamor vem do mais profundo de nossa alma, vem do âmago do nosso ser. É quando já não estamos suportando mais. E percebendo que precisamos de ajuda. Com todo o sentimento, com todas as forças, nós rogamos o auxílio do alto. É esse o clamor. Ele não apenas dizia, ele clamava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que denota que ele sabia quem era Jesus. que ele já tinha algum conhecimento só de Jesus. Jesus, filho de Davi. Simbolizando a genealogia de Jesus, filho de Davi. Nesse caso, Bartimeu já conseguia identificar quem era Jesus. Ele sabia quem era aquele. E aí ele clamou. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É o perdido. Vindo do âmago do ser. Com todo o sentimento e com todas as forças do Espírito. Em que reconhecendo as suas fragilidades, as suas deficiências. Ele pede por ajuda. E ele não pede ajuda a qualquer pessoa. Ele pede a Jesus. Porque Jesus poderia ajudá-lo. Jesus tem misericórdia de mim. Um ato de humildade. Porque ele já reconhecia E reconhecia as suas deficiências, as suas fraquezas espirituais. O seu estado de cegueira em termos do Espírito. E reconhecendo a própria situação íntima e espiritual, ele pede por misericórdia. Porque ainda não tinha recursos suficientes de caminhar por ele mesmo. Ele precisava da ajuda e da misericórdia. E quantas vezes também necessitamos de misericórdia, de compaixão. Diante das nossas imperfeições, das nossas quedas, às vezes, atrozes. Muitas vezes, muitas vezes, também precisamos da misericórdia do alto. Pedindo ajuda. E aí é preciso, ao pedir esse auxílio, tem misericórdia de mim. Exatamente, reconhecer a nossa condição, saber, conhecer a nós mesmos, reconhecer a nossa posição de deficitários espirituais. Muitas vezes, de mendigos de luz. E reconhecendo isso, elevar o nosso pensamento. Alto, buscando o auxílio. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Entre nós e Jesus, sempre há uma multidão. E muitas vezes, essa multidão nos induz a recapitulação dos mesmos erros. das mesmas quedas. Ou nos desanimam. Sugestionando-nos a desistir da mudança. Mas aí, em termos espirituais, nós vemos dois tipos de multidão. A multidão externa. Seja das pessoas que muitas vezes ao buscarmos uma modificação de postura de alguma forma ou de outra, de alguma forma ou de outra, sugerem a acomodação, o desânimo, a multidão das coisas do mundo, dos afazeres do mundo, das atribulações do mundo, que muitas vezes prende de tal maneira a nossa atenção que nos dificulta a elevação da visão para além. Para a lei. Para Jesus, para os valores mais nobres. Muitas vezes, o apego às questões materiais, a paixões, a ilusões, a fantasias, dificultam o indivíduo a buscar o alto, a focalizar o alto. E muitas e muitas vezes isso vem de tantas e tantas vidas cultivando os mesmos erros, os mesmos equívocos que se cristalizam no íntimo do indivíduo. Aí é preciso um esforço enorme, um clamor muito forte e um esforço perseverante para mudar o foco da vida. Mas há também e principalmente a multidão das nossas imperfeições. Do homem velho que muitas vezes ainda cultivamos, que já foram tão cultivados e às vezes durante séculos, em várias existências, que sentimos uma dificuldade enorme de romper-o, de superar essa multidão de defeitos, de imperfeições e de buscar o alto e de perseverar na busca do alto. Mas, apesar da multidão e muitos o arrependiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o esforço e a perseverança estava estagnado, acomodado à margem do caminho revolutivo, mas já sentindo no íntimo a necessidade de mudança, de postura, de comportamento e apesar da multidão interna e externa que dificultavam o seu propósito de melhoria, ele clamava cada vez mais perseverança, busca incessante, ele queria o auxílio e apesar de todas as dificuldades exteriores e interiores, ele continuou no clamor e cada vez mais alto, mais vibrante, mais forte, com todas as suas forças, porque ele precisava de auxílio e ele queria, ele sabia que ele queria e Jesus parando disse que o chamasse e chamaram o cego dizendo-lhe tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama, interessante, Jesus parando disse que o chamasse, Jesus não para nunca, Jesus está sempre em ação, em dinamismo constante, mas Jesus parando, entendemos que aí Jesus diminuindo a marcha para atender ao necessitado, é interessante que para auxiliar alguém é necessário muitas vezes diminuir a marcha ou não parada momentânea para ouvir o que o próximo necessita e saber como ajudá-lo e Jesus parando a espiritualidade muitas vezes diminui a marcha descendo até nós ou aproximando-se de nós para para nos intuir para nos orientar para nos socorrer e Jesus parando disse que o chamasse Jesus não foi até Bartimeu mandou que o chamasse é muito interessante isso e quem foi que foi chamar o Bartimeu muitos daquela mesma multidão que insensibilizados num primeiro momento repreendendo e dizendo para que ele se calasse Jesus utilizando esses para auxiliar chamando Bartimeu ou seja Jesus aproveitando a oportunidade para tocar também naqueles que num primeiro momento se mostraram insensíveis Jesus dando a oportunidade para que aqueles que conseguiam agissem também colaborassem cooperassem e Jesus utiliza de nós mesmos para auxiliar e para ajudar ao nosso próximo utiliza-se do nosso próximo muitas vezes para nos auxiliar disse que o chamasse então como dissemos Jesus não vai até Bartimeu mas manda que o chamem ou seja é preciso irmos até o Cristo é preciso irmos nos esforçarmos para nos aproximarmos de Jesus se queremos a cura real de nossas imperfeições de nossas fraquezas de nossas fragilidades é preciso esforço de nossa parte é preciso buscarmos mas esforçando-nos também para isso é preciso fazermos a nossa parte era preciso nos aproximarmos de Jesus era preciso que Bartimeu naquele momento mudasse a sua posição saísse da acomodação saísse da margem do caminho era preciso que Bartimeu se esforçasse como é preciso que também saíamos muitas vezes da margem do caminho nos esforçando para isso auxílio sempre temos a espiritualidade amiga benfeitora está sempre a nos auxiliar Jesus está sempre a nos auxiliar mas é imprecedível que façamos a nossa parte disse que o chamasse e chamaram o cego dizendo tem bom ânimo levanta-te que ele te chama tem bom ânimo acredita tem fé confia muda a sua posição mental espiritual e muitas vezes é preciso que também façamos esse esforço de ter ânimo de confiar de nos esforçarmos e confiarmos em nós também em Deus e no nosso potencial porque muitas vezes ficamos parados à margem do caminho estagnados inertes e nos achamos vítimas coitadinhas e ficamos alimentando essa posição mental de acomodação de tristeza de melancolia causando muitas vezes a depressão tem bom ânimo confia tem fé tem esperança busca levanta-te que ele te chama levanta-te sai dessa posição Bartimão estava sentado estava acomodado sai dessa acomodação levanta-te e é o que precisamos estar sempre de pé levantar-nos sempre estar sempre sempre de pé buscando caminhar aprender melhorar progredir levanta-te sai da acomodação faz faz alguma coisa sai da inércia busca esforça-te que ele te chama e Jesus está sempre a nos chamar de diversas formas mas é preciso que escutemos esse chamado e saímos da acomodação nos erros nas paixões nos vícios saímos do comodismo nos levantemos com fé com esperança com confiança com ânimo para não só escutar mas nos colocarmos em condição de receber de captar de forma mais proveitosa produtiva o auxílio do alto e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus que coisa interessante e ele Bartimeu lançando de si a sua capa o que vem a ser isso lançando de si a sua capa tirando a aparência sendo do comodismo mostrando-se tal qual é transparência muitas vezes buscamos Jesus mas cheios de capas cheios de engordos muitas vezes acumulamos e nos vestimos de uma variedade enorme de capas às vezes querendo aparentar uma coisa que não somos a capa do comodismo a capa dos títulos a capa da presunção do orgulho da verdade das aparências exteriores lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus olha que postura de Bartimeu ele lançando de si a sua capa mostrando-se tal qual era sendo transparente refletindo mostrando tal qual era com as suas imperfeições sim mas buscando Jesus buscando Cristo sem que essas imperfeições deixassem de ele efetuar essa busca ele lançou de si a sua capa mostrou-se nu em termos espirituais transparentes levantou-se você de pé saiu da inércia saiu da acomodação esforço busca perseverante e foi ter com Jesus ele foi ter com Jesus saindo da cegueira da acomodação em termos espirituais da acomodação da inércia causadora da cegueira ele lança de si a sua capa mostra-se tal qual é levanta-se e vai ter com Jesus que esforço muitas vezes um esforço escúlio trazendo para nós no nosso dia a dia é preciso sermos transparentes tirar as várias capas exteriores que muitas vezes vestimos e mostrarmos tal qual somos com as nossas imperfeições sim mas no esforço permanente e perseverante em melhorar-nos em modificar-nos levantar do doce de pé e buscando Jesus e aproximando-se de Jesus e Jesus simboliza em termos espirituais o seu evangelho o seu ensinamento a sua doutrina de amor ir até Jesus é buscar é se esforçar em aprender em vivenciar o evangelho os ensinamentos do Cristo trazendo trazendo esses ensinamentos essas lições sobre isso para o nosso interior trabalhando o nosso íntimo reconhecendo os nossos defeitos as nossas imperfeições e nos esforçando de forma perseverante em corrigi-los e dentro do que já somos capazes ir até Jesus aplicando a nossa vida diária na nossa conduta o seu evangelho de amor Emmanuel no livro Caminho Verdade e Vida ele comenta esse versículo ele lançando fora o seu manto saltando foi até Jesus utilizando isso aqui da redação do evangelho de Marcos capítulo 10 50 o evangelho de Marcos título do capítulo da mensagem do capítulo capas Emmanuel diz o evangelho de Marcos apresenta notícia sobre a cura de Bartimeu o cego de Jericó para receber a benção da divina aproximação lança fora de si a capa correndo ao encontro do mestre alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes não residirá nesse ato precioso símbolo as pessoas exibem no mundo as capas mais diversas existem mantos de reis e de mendigos há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos raros raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas que é imprescindível atender a movimentação do século entretanto se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros sejam os da fortuna material os da exagerada noção de sofrimento a manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele sem mais nem menos e Jesus falando disse-lhe que queres que te faça e o cego lhe disse mestre que eu tenha visto e Jesus falando disse que queres que te faça olha só a interrogação de Jesus abate-meu que queres que eu te faça Jesus ali aferindo a real intenção o real desejo daquele necessitado e a sua real disposição em mudar de posicionamento e de oferir a sua própria cura a cura real que queres que eu te faça e pensando em nós muitas vezes em diversos momentos prenteamos a ajuda do alto rogamos o auxílio do Senhor Jesus mas nem sempre da forma como devíamos nem sempre o que pedimos é o que realmente é bom para nós muitas vezes fazemos tantos petitórios mas será que sabemos realmente o que nós precisamos em espírito espíritos em caminhada evolutiva quando fazemos as nossas rogativas ao alto a Jesus será que essas nossas rogativas refletem a nossa real necessidade espiritual que queres que eu te faça e o cego lhe diz mestre que eu tenha vista que resposta também inteligente e profunda batimeu o cego cegueira espiritual em termos espirituais roga apenas que eu tenha vista ou seja nesse momento batimeu moça que ele sabia a sua real necessidade não pede facilidades não pede favores que eu tenha vista que eu enxergue em termos espirituais que eu saia do terra a terra que eu enxergue valores mais altos que eu enxergue além dos interesses do mundo que eu que eu saia da estagnação do comodismo da inércia e consiga entender os valores do espírito que eu enxergue entenda compreenda as reais necessidades do espírito e as busque que eu tenha vista em termos espirituais e Bertilio pede a visão espiritual não apenas a visão física mas a visão do espírito do discernimento do entendimento da compreensão dos acontecimentos das circunstâncias da vida em termos de ensinamentos e lições para o espírito é isso que necessitamos pedir sempre que tenhamos vista que conseguimos enxergar cada vez mais alto mais além dilatando o nosso conhecimento dilatando o nosso entendimento a nossa compreensão das leis divinas para que num esforço permanente constante e perseverante na transformação moral de nós mesmos burilando-nos aprimorando-nos no bem agindo no bem a nossa visão espiritual se amplia e conquistamos valores mais altos patamares mais altos de evolução que eu tenha vista e Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho vai a tua fé te salvou em muitas passagens do evangelho nós encontramos essa afirmação do Cristo de Jesus em diversas curas que ele realizou a tua fé te salvou vemos isso no caso por exemplo da mulher hemorroíça que apenas tocou as vestes de Jesus e segurou a tua fé te salvou que fé é essa vejamos a fé de Bartimeu cego cegueiro espiritual assentado à margem do caminho em acomodação em estagnação em estado de inércia e estagnação sem caminhar sem caminhar à beira do caminho de outro caminho de outro caminho muitas vezes nos colocamos nessa posição como já dissemos mas a fé de Bartimeu ouvindo o que era em Jesus ele crama mas reclama profundamente do âmago do seu ser com todas as suas forças e do seu sentimento e mesmo com as admoestações da multidão exterior ou interior mesmo diante de todas as dificuldades ele clama ainda mais alto esforço persistência perseverança e sendo chamado por Jesus ele levanta sai da estagnação e vai até o mestre e aí imaginamos quantos grilhões com a retaguarda Bartimeu precisou romper naquele momento quantas correntes de aprisionamento a erros a vícios a imperfeições a recapitulações ele precisou romper naquele momento que esforço e recúrio não deve ter sido aquele era a fé a fé no Senhor a confiança a certeza de que ali estava o mestre e que era preciso ir até o mestre para ser curado para conseguir a cura real do seu espírito através do seu próprio esforço sendo auxiliado sim mas fazendo a sua parte esforçando-se para isso a tua fé te salvou e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho recuperou a visão porque o que causava a visão era a acomodação e a estagnação saindo saindo da posição de inércia de acomodação levantando-se indo até Jesus pondo-se novamente a caminho em marcha em termos de evolução com esforço perseverante ele se curou curou a cegueira do seu espírito através da ação no bem da aplicação dos ensinamentos do Cristo à própria vida e seguiu a Jesus pelo caminho exatamente ele viu curou a cegueira e seguiu a Jesus pelo caminho agindo no bem seguir a Jesus pelo caminho não é seguir passos físicos de Jesus é seguir os ensinamentos do mestre Nazareno é buscar estar em sintonia constante com o mestre com as suas lições sublimes e com as leis de Deus esforço perseverança é exatamente esse posicionamento de colocar-se novamente a caminho que curou a cegueira e assim também é para nós para terminar vamos ver mais uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho Verdade e Vida intitulado Cego de Jericó o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando sentindo a aproximação do mestre põe-se a gritar implorando misericórdia irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas tentam impedi-lo recomendando-lhe calar as solicitações Jesus contudo ouve-lhe a súplica aproxima-se dele e interroga com amor que queres que te faça à frente do magnano dispensador dos bens divinos recebendo liberdade tão ampla o pedinte sincero responde apenas isto Senhor que eu veja o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida mergulhados na carne ou fora dela somos às vezes esse mendigo de xericó esmolando as margens da escada comum chama-nos a vida o trabalho apela para nós abençoa-nos a luz do conhecimento mas permanecemos indecisos sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir e quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo além de sentirmos que o mundo se volta contra nós induzindo-nos a indiferença é muito raro sabemos pedir cessatamente por isso é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas por quanto não é preciso compareçamos diante do mestre com a volumosa bagagem de rogativas basta que lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo que o Senhor portanto nos faça enxergar todos os fenômenos e situações pessoas e coisas com amor e justiça e possuiremos o necessário a nossa alegria imortal assim então terminamos o nosso estudo de hoje Jesus querido amigo diante de tantos ensinamentos de tantas lições de tantas bênçãos recebidas nós te pedimos Senhor humildemente ajuda-nos a romper os grilhões que ainda nos prendem a retaguarda de erros auxilia-nos no esforço diário para que consigamos vencer a nós mesmos as nossas imperfeições e nos ponhamos de pé e estejamos sempre a postos a caminho dando prosseguimento a nossa jornada evolutiva aproveitando as oportunidades e vivenciando o teu evangelho de amor que a tua paz e o teu amor envolva-nos agora e sempre que assim seja e as 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 as